Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção Meus amigos trabalhadores rurais do campo, você, meus amigos mototaxistas, taxistas, meus amigos dos aplicativos também. Ah, não posso deixar de falar aqui dos vendedores ambulantes, né? Todos os dias estão ligadinho com a gente. Obrigado você, vendedor ambulante aí de Três Lagoas, de toda a nossa região, acompanhando o nosso Pulseira de Prata. Sejam todos bem-vindos, ó. Meu abraço, meu carinho a todos vocês aí. Solta a buzina aí, James! É, rapaz! É o programa mais potência de Três Lagoas de toda a nossa região. Já coloca o nosso WhatsApp aqui, Matheusão, pro pessoal participar com a gente. 99273-2760, 99273-2760, participa com a gente. Você que tá pelo Facebook também, já vai compartilhando, vai curtindo a gente. E você que tá aí pelo rádio, pela Cultura FM, você que tá pela TVC, vai lá no nosso Facebook. Pode colocar as redes sociais do Facebook, CulturaTVC e aí, arroba JPNewsMS, tá bom? Vai lá, já dá aquele likezinho, aquele curtir, tá? Pra ajudar a gente também, tá bom? E claro, claro que você que tá almoçando agora, já peço pra que você coloque mais uma misturinha no prato aí, porque eu quero almoçar com você, especialmente com você que tá aí ligadinho com a gente, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar essa bagaça, porque o nosso programa dessa quinta-feira tá refleto de muitas notícias, muitas informações pra você. É, meu querido, aqui não para não. Puxa a cadeira, chega mais, porque o programa mais bombado de 3 da Goz em toda a nossa região, não vou falar bagunçado, viu, diretor, porque não é bagunçado não, aqui é tudo organizado, já tá no ar. E olha, entre os destaques de hoje, eu trago pra você, ladrão, atenção, um ladrão danificou a porta, aí você fala, ah, a porta do quê? Furtou mantimentos da cantina do presídio semiaberto de 3 da Goz. E ladrão ousado, mas vai fazer o quê também? Já tá preso, né? Vai acontecer o quê? Acontece nada. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Água Clara. Olha aí, ó, tudo que foi preso, foi preso, ó, tudo que foi pego com eles, tá aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. E um projeto muito bacana, que começou a ser realizado aqui em 3 da Goz, nas escolas municipais, é o Samuzinho. Já, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que com certeza vai dar muito certo. Essas e outras você confere agora no nosso pulseira de prata que tá no ar. Alô, menina, alô, menina, chega mais, porque já estamos no ar pra toda 3 da Goz, pra toda a nossa região, tá bom? Como eu disse, puxa a cadeira, puxa a cadeira, bota o radinho no zumbidinho e vambora porque tem informação pra você. A gente já começa destacando, olha só, presta atenção nessa matéria agora. Seria como se não fosse verdade. Presta atenção nessa matéria, para tudo que você tá fazendo agora. Alô, James, para tudo. Vamos lá, para tudo que você tá fazendo agora. Presta atenção nessa matéria. Eu falo que aqui nesse programa, gente, nós já não vimos de tudo. Cada dia acontece algo diferente. Isso só em 3 da Goz, viu? Ó, um homem que cumpria a pena por furto, estava lá na colônia penal Paracelso Jesus de Lima, mais conhecido aí como semiaberto aqui em 3 da Goz. Olha o que que ele fez, o que que ele aprontou lá. Ele acabou arrombando a porta da cantina, deu fome no menino, deu fome no garoto. Tô com fome, o que que eu vou fazer? Ah, não tem comida aqui, vou arrombar a porta da cantina. Ele foi lá, sorrateiramente, arrombou a porta da cantina e furtou alimentos da unidade prisional. É mole o negócio desse, meu querido? É mole! O Alfredo Neto já chega trazendo essas informações. Eu vou te dizer, viu? Seria cômico se não fosse verdade. Põe na tela do poesia. A unidade prisional semiaberto, como é conhecido Colônia Penal Paracelso, acabou sendo danificada e teve produtos da cantina furtado por um interno que aproveitou o momento ali que muitos haviam saído para trabalhar, arrebentou uma porta e furtou vários produtos. O policial penal, ao perceber o furto, chamou a perícia técnica da Polícia Civil que fez ali o trabalho de captar, coletar digitais para poder anexar ao processo e tentar identificar o autor, mas depois de algum tempo foi repassada a identificação de um suspeito de 31 anos que cumpre pena no local. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil. Além da porta do sistema prisional danificado, ainda vários produtos alimentícios da cantina foram subtraídos, produtos ex que seriam utilizados para fazer almoço e janta dos internos. Ah, meu Deus do céu! Viu, eu estou falando que eu não vi de tudo nesse programa ainda. Eu não vi de tudo nesse programa. Cada dia que passa o pulseiro de prato ele está mais bagunçado. Eu vou te dizer, viu, o cara já estava preso. Aí o que ele pensou? Acho que ele pensou assim, né, o diretor? Deve ter pensado assim, ah, o que vai dar? Não vai dar nada, né? Eu já estou preso. Não, não, ele falou assim, Matheusão, eu já estou preso mesmo, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou roubar um produtinho ali, um miojinho para eu fazer mais tarde. É brincadeira, né? É brincadeira a situação dessa, viu? Aí o cara já está preso, o que vai acontecer? No máximo aí vai pegar mais uns meses de cadeia ou algo do tipo. Se pegar, né, que as nossas vezes hoje em dia eu vou te contar, viu? Ê, três lagoas é de guerra, viu? Ah, meu pai amado. Tira essa trilha aí, Nakamura, pode tirar, tira essa trilha aí. Vamos falar sério agora. A equipe do SIG da Delegacia de Polícia de Água Clara recebeu uma informação anônima que um conhecido traficante na cidade, que inclusive já esteve preso pelo crime em questão aí há cerca de um ano, estaria fazendo diversas entregas de entorpecentes ali no bairro Núcleo Industrial Barra Mansa. As equipes imediatamente realizaram diligências no sentido de localizar esse cara aí. Aí ele, ó, avista a viatura, ele deu o sebo nas canelas, meu querido. Ele fugiu, perna pra quem te quero. E após o acompanhamento tático, ele foi abordado e ele disse que havia acabado de realizar a venda de uma porção de craque ali e com ele ali só havia 20 reais. Ao ser questionado, ele disse que estaria recebendo entorpecentes de uma mulher. Olha só. Estava recebendo entorpecentes de uma mulher pra revender e que inclusive ele estaria indo se encontrar com ela pra pegar mais entorpecentes ali. O que a polícia fez? Hã? Hã? Dois coelhos com a cajadada só, meu querido. A polícia montou uma tocaia ali e esperou a mulher aparecer no local combinado pra entregar a droga e com ela foi encontrada uma porção de craque, né? Agora, presta atenção. Como se já não bastasse, né? Dois traficantes presos, né? Aí o que ela falou pra polícia? Falou assim, ó, eu tava pegando entorpecentes numa terceira pessoa. Uma mulher, inclusive o marido dela, foi preso também por tráfico de drogas. Enfim, já era tudo conhecido da polícia, né? Aí a polícia pegou essas informações, se deslocou até a residência dessa outra mulher, onde encontrou 86 gramas de craque, meu querido. Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, foi três coelhos com a cajadada só. É, três coelhos... Rapaz, o bagulho foi feio, o negócio foi louco, viu? Três pessoas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação pro tráfico de drogas. Inclusive, elas permanecem presas à disposição da justiça. Ou seja, o faro policial, né? Aquilo que eu falo. A polícia, ela é preparada pra essas coisas. Não adianta você imaginar, não adianta você traficante, não adianta você achar que você vai enganar a polícia. Você pode enganar a polícia uma vez, uma ou outra, mas a polícia pega, e uma hora, meu querido, você cai. E aí, o soldado vai chegar lá pro delegado, o Nakamura, e vai falar o quê? Vai falar assim, ó, matamos três coelhos com uma cajadada só. É, meu querido, parabéns à atuação da polícia, ao faro policial lá que conseguiram aprender isso tudo, isso aí. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Cada dia que passa, esses indivíduos, eles estão mais audaciosos, né? Eles pensam que a polícia não tá mais preparada pra isso, né? Pra essas coisas. Aí eles começam a traficar quase na frente da polícia, né? A viatura tá passando ali, e os caras tão traficando aqui. Mas a polícia, meu querido, cai em cima e é cana pra esses caras aí. Agora vão ter que arcar com as consequências, né? Rapaz, meu irmão, o negócio tá pegando, ué? É, rapaz, não é fácil, não. Ó, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Deixa um pouquinho esse clima policial de lado. Vamos falar pra você que vai construir, pra você que vai reformar. Panorama Materiais de Construção é a opção ideal pra sua reforma, pra sua construção. Tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e, claro, ótimos acabamentos também, viu? Proporcionando sofisticação pra sua obra. Atenção, hein? Você que vai construir e reformar, passa lá no Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços, as melhores condições de pagamento você encontra lá, tá? Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone, anota aí. Pega o papel, pega a caneta, pega o celular, anota aí. 3521-1684, tá? 3521-1684, pode falar que você viu aqui no Pulseira de Prata. Fala lá, ó, assisti lá no Pulseira, o Rodrigo Lucas pediu pra eu vir aqui? Vai lá. 3521-1684, Olinto Mancini, 3770. Panorama Materiais de Construção, claro, é a sua melhor opção. Vamos seguindo com o nosso programa? Após um seco policial, o jovem foi preso. Essa nossa juventude de hoje, eu vou te dizer. É, rapaz, é isso aí, ó. É, ó, aqui, ó. Só no traguinho, né? Ei, juventude, tá, tá, tá. Tá perdida essa minha juventude, viu? Após um seco policial, o jovem foi preso após arremessar quase um quilo de maconha. É a Ervinha do Mal, no presídio de Paranaíba. É, um quilo de maconha. Eu falo que essa Ervinha do Mal, ela destitui muitas famílias, né? Porque é verdade, o cara fuma, fica louco, aí começa a brigar com a mãe, começa a brigar com o pai, briga com o parente, quer dar facada e, rapaz, a confusão é feita. O Jean Martins traz as informações, põe pra mim na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas através da guarda do presídio a comparecer à unidade penal, onde por volta das 14h30, os agentes penitenciários flagraram três indivíduos jogando drogas no interior da penitenciária, sendo que um em Volcro não passou a muralha de segurança e três porções caíram dentro do presídio, mas foram apreendidos pela polícia penal. Toda a ação foi flagrada aí pelo circuito de segurança, né? As filmagens aí flagraram essa ação. De imediato, todas as viaturas deslocaram para lugares estratégicos, onde eles poderiam usar como rota de fuga, assim realizando um pequeno circo. Inclusive, patrulhamentos na mata e margens ali do córrego que existem nas proximidades e possivelmente seria usado para a fuga desses autores. Mesmo atendendo as demandas de outras ocorrências policiais, as equipes permaneceram nas buscas com o objetivo de localizar os autores de arremessar a droga na penitenciária. Quando já por volta das 17h, no final da rua Antônio Bergantini, próximo ao córrego Ramalho, os policiais visualizaram um grupo de duas mulheres e dois homens, sendo que um dos homens estava com as roupas parecidas com um dos suspeitos procurados. Além disso, estava com os sapatos e calças sujas de barros e molhados. Mediante a suspeita, foi realizada a abordagem de busca pessoal, sendo que não encontraram nada de ilícito com ambos. Mas, durante a entrevista técnica, esse suspeito demonstrou inconsistência do porquê estava naquele local, porquê estava com aquelas pessoas e suas roupas sujas e molhadas. Qual o motivo? Não soube responder com precisão. Sendo assim, ele admitiu ser realmente um dos autores que havia jogado os entorpecentes no presídio. Inclusive, o reconhecendo na filmagem. Disse que iria receber a quantia de R$ 5 mil pelo serviço. E esse valor seria dividido com um outro comparsa, informando o nome aos agentes, que também aparece no vídeo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao jovem de 19 anos e foram até o presídio, onde recolheram as quatro porções de droga e, em seguida, encaminhados o autor e a droga até a Delegacia de Polícia Civil. Após pesagem, totalizou aí 808 gramas de maconha, mais 10 gramas de cocaína. E ainda foram apreendidos três carregadores de telefones celulares e um fone de ouvido. Agora, esse autor aí vai se explicar com a justiça. E é consequência, né, gente? Sempre tendo aí essas prisões de pessoas arremessando drogas no presídio. Só esse mês já é, acho que, a quarta vez que a gente noticia esse tipo de crime aqui. É, meu querido. Ó, só no traguinho, hein? Ei, você imagina o prejuízo que não tá sendo pra dentro do presídio isso aí, né? Pô, agora tiraram a ervinha do mal lá de dentro do presídio dos caras. Os caras não vão poder mais fumar, ficar loucão lá. Aí complica a situação do preso lá, né? É, só aqui, ó, fuma. Fuma, fuma, fuma. Olha, só, só, só aqui, ó, só. Tô doido, tô doido, tô doido. É, meu querido, não tem disso não. Porque a polícia tá batendo em cima, a polícia tá prendendo. E esses casos voltaram a acontecer aqui, né? Na região. Então tem que ficar ligado. Mas, ai, meu Deus do céu, fazer o quê, né? Vão ficar sem o cigarrinho do mal lá dentro do presídio. Não vai dar, não vai dar mais, né? Não tem boca não, meu querido. É a PM batendo em cima e batendo firme. Vamos fazer o seguinte? Vamos vir aqui, ó. Vamos pro intervalo comercial. Vem, Matheus, pra dois aqui, ó. Vamos pro intervalo comercial. A gente volta já já com mais informações pra você do setor policial aqui no nosso Pulseira de Prata. Tá bom? Você não sai daí, não. Não sai daí que eu volto daqui a pouquinho aqui pela TVC e também pela Cultura FM com o nosso Pulseira de Prata. Já já tá de volta. Fuma, fuma. Pulseira de Prata. O consórcio Auto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês, pra você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Auto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata. Prazer ter você do outro lado da telinha, do outro lado do rádio acompanhando a gente. Chega mais, porque tem muita informação do setor policial aqui. As broncas, as capivaras, o que acontece no mundo policial, você fica sabendo aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa, porque a polícia prendeu um acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos. E pior, pasmem os senhores que estão me acompanhando nesse momento, há suspeita de que os pais tinham conhecimento do caso. O que é pior, os pais eram convictos com isso. O Geliel Oliveira chega direto da capital, trazendo mais informações, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. Um homem de 47 anos foi preso, acusado de abuso sexual, contra uma menina de 12 anos. Ele foi preso na terça-feira, dia 10, em Serro Corá, no departamento de Amambay. Segundo o apurado, os abusos começaram quando a criança ainda tinha 10 anos de idade. O acusado vai responder por estupro de vulnerável, já que confirmou que mantinha relações sexuais com a vítima e que os pais tinham conhecimento desse caso. Na última segunda-feira, uma equipe da Unidade Especializada do Ministério da Defesa Pública, acompanhada por agentes da Polícia Nacional, conseguiram resgatar a adolescente que está sob os cuidados do Ministério Público. Segundo os policiais, os pais da menina recebiam dinheiro em troca dessas práticas sexuais. Eles também estão sendo investigados. Diante do caso, a menina passou pelo Hospital Regional de Pedro Juan Cavaleiro e o médico legista César Gonzalez Eiter, que disse que haveria evidências de que a menina vem sendo abusada há algum tempo. Além disso, ela teria relatado algumas situações que aconteceram na casa onde ela trabalhava. Mais uma situação triste, mas que teve fim. É com você. Muito obrigado, Gieliel. É uma situação um tanto quanto delicada, né? Complicado. Complicadíssimo. E olha, agora nós vamos mostrar um projeto muito bacana. Um projeto desenvolvido pela equipe do SAMU de Três Lagoas. É o Samuzinho. O Samuzinho ensina primeiros socorros às crianças em escolas municipais da cidade de Três Lagoas. Um projeto que estava paralisado por conta da pandemia, que volta ativa, né? E que ensina as crianças também o cuidado para que não passem trote no SAMU. E isso é importante. Você começa desde os pequenininhos, incentivando, e isso vai passando de geração em geração. Então, um projeto muito bacana. Eu fui lá e você vai conferir comigo esse lado muito bacana de atendimento do SAMU. Roda lá. Conscientização através de brincadeiras. Esse é o objetivo do projeto Samuzinho, criado pela equipe médica do SAMU de Três Lagoas. Alunos do ensino fundamental de escolas municipais aprendem com atividades lúdicas, dinâmicas e dramatizações os prejuízos que os trotes causam ao serviço de atendimento móvel de urgência. E são ensinados também como e quando usar o serviço de urgência e emergência do SAMU. Paralisado por conta da pandemia, o projeto voltou a ser realizado este ano nas escolas de Três Lagoas. O lançamento ocorreu na quarta-feira, na Escola Municipal Professora Eufrosina Pinto. O coordenador médico do SAMU de Três Lagoas, Rodrigo Freitas, conta que a principal função do projeto, além da conscientização, é estreitar os laços entre o SAMU e as crianças e assim ensinar o meio correto para o acionamento da equipe de atendimento. O projeto Samuzinho é um projeto que ele vem para mostrar para as crianças do município qual é a real função do SAMU, o serviço de atendimento de urgência e emergência e para, consequentemente, diminuir a quantidade de trotes que vem acontecendo. Com isso faz com que muitas vezes nós deslocamos um recurso, uma ambulância para um trote e deixando assim de atender uma pessoa que poderia estar em uma situação grave. Então a gente procura buscar essa explicação para as crianças para fazer com que eles entendam melhor qual é a função quando ligar para o SAMU e fazendo com que elas divulguem isso nas casas dela, para os amigos, diminuindo assim essa quantidade de trote e consequentemente aprendendo e entendendo para que serve e como funciona o SAMU. Segundo ele, a criança, neste caso, transmite o que aprendeu com o projeto, passa para outras e assim auxilia no trabalho do SAMU, diminuindo os índices de trotes no município. A criança é um meio de difundir essas informações também. Com certeza ela sempre comenta com os colegas, com os familiares, com o pai, com a mãe, com amigos, primos e consequentemente a gente começa a espalhar para o município e divulgar para toda a família qual é a real função no SAMU e como que a gente atua num quadro de urgência e emergência. O projeto tem dois anos e desde a sua criação tem ajudado na conscientização das crianças. Aqui elas aprendem brincando a importância do trabalho realizado pelo SAMU em Três Lagoas. A pequena Tawani participou da palestra e conta o que aprendeu. Tawani, o que você aprendeu hoje aqui? Aprendi que a gente nunca deve fazer trote quando alguém está mesmo passando mal e que a gente sempre tem que lembrar que nunca deve fazer as coisas erradas no trote. Você acha que o trabalho do SAMU é importante? Sim. Segundo a professora Márcia Mara, além dos alunos, os educadores também aprendem a lidar com situações de emergências que podem acontecer dentro da sala de aula. Sim, é muito importante porque a gente consegue repassar com mais segurança a importância do SAMU que muitas informações nós também não sabemos passar. E junto com o aluno nós aprendemos para que sejam multiplicadores, tanto nós professores como as crianças para os familiares também. Ou seja, em uma futura ocorrência dentro da sala, os professores também já sabem como agir, né? Sim, sabem como agir, sabem como procurar, sabem como informar, né? Dando detalhes, né? Para que essa ocorrência seja feita com mais precisão. O Ministério da Saúde garante aos municípios que o desenvolvimento do projeto é a melhor forma de redução dos trotes e ajuda a diminuir os gastos que o serviço tem. Os cuidados para não passar trote e só ligar a hora que precisar do SAMU. Porque senão, se você ligar enquanto você não está precisando, outra pessoa vai precisar e não vai ter o atendimento, né? Sim. É um projeto muito bacana, quero agradecer aqui a toda a equipe do SAMU, aqui de Três Lagoas, né? Um projeto que veio para somar e para ajudar, claro, na conscientização também das crianças, né? Essa questão de trote, além de ser prejudicial ao atendimento do SAMU, né? Ainda causa uma demora também no atendimento da população, ou seja, às vezes a ambulância que deveria estar atendendo uma situação real, ela vai para uma situação onde não passou de trote aí, uma brincadeira e acaba atrapalhando o trabalho. Então, esse projeto em especial, ele trabalha para conscientizar as criancinhas das escolas municipais aqui da cidade de Três Lagoas. Muito bacana, parabéns à iniciativa aí da Prefeitura, à iniciativa do SAMU, agradecer o doutor Rodrigo aí que prontamente conversou com a gente, secretário de Educação, toda essa equipe maravilhosa por esse trabalho bacanérrimo que vai continuar sendo realizado aqui nas escolas de Três Lagoas. Ó, vamos falar de coisa boa, eu tenho uma dica especial para você, atenção, hein? Atenção você, se está faltando dente aí na sua boca, não está sorrindo mais, né? Presta atenção nessa dica especial que a Cláudia Raia tem para você, joga lá. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Oral Unique, aqui na cidade de Três Lagoas, Avenida Advogado Rosário Congro, passa lá, fala que você viu aqui no Pulseira, com certeza. Já vai ser bem atendido, bem atendida. Quero mandar um abração especial a toda essa equipe maravilhosa aí da Oral Unique Implantes, aqui na cidade de Paraná. Tá aqui, ó. Agende a sua avaliação, Unidade Três Lagoas, 6735220909 ou 67999940909 em Três Lagoas, Oral Unique Implantes. Vamos pra cá? Vamos embora? Vamos nessa? Deus abençoe você que seja uma quinta-feira de muita paz e muita saúde, uma tarde próspera para você e toda a sua família. Eu volto com você amanhã, não fica triste não, bebê. Ele tem mais pulseira para você amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos. Rodrigo Lucas comandando aqui o Pulseira com muita informação do setor policial. A todos, ótima tarde, a gente se fala, a gente se vê. Até mais. Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Massini 3770. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.